Guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos ao canal Sessão Kickbox. Aqui nós vamos falar sobre cinema e artes marciais. A sessão de hoje vai tratar de perguntas e respostas. As perguntas que vocês deixaram nos comentários, nos vídeos que eu publiquei. E hoje eu vou selecionar algumas e responder algumas perguntas para vocês. Beleza? Vamos lá? A primeira pergunta é do Manuel Potiguari. Ele diz o seguinte. Muito bacana, André. Mas uma dúvida. Não sei se é pela tradição chinesa em filmes de artes marciais, mas parece às vezes que há um estilo para as coreografias, uma forma comum. É isso mesmo? Há um estilo que predomina nas coreografias dos filmes? Valeu pelos esclarecedores vídeos e pelo espaço de diálogo. Grande abraço. De nada, Manuel. Eu é que agradeço aqui o teu comentário, a tua participação no canal. Muito obrigado. De fato, é sim e não. Bom, por que sim? Porque cada época se predomina, de fato, um estilo formado para os filmes de artes marciais. Por exemplo, se você pegar a década de 70, você tem um estilo de filme, de coreografia, de luta, que ela predomina por muitos filmes. Você assiste ele e se você não é um fã, que não acompanha, a sensação que você tem é que você já até viu esse filme. Mas não é, é outro filme. Pelo fato dessa coreografia ter um ritmo, ter um estilo, contar, falar de um determinado momento histórico daquele país e assim por diante. Se eu for pegar um outro princípio aqui para você, vou pegar como exemplo um filme de terror, que trata de mortos que voltam à vida para comer, devorar os outros vivos. É a mesma situação, é o mesmo enredo, é o mesmo tema. Você já, em algumas cenas até, você sabe que aquele determinado personagem, ele está prestes a morrer. Se a gente for partir para um exemplo de comédia, por exemplo, vou pegar aqui o seriado Chaves, para quem é fã do Chaves e quem assiste o Chaves, sabe que aquela piada vai acontecer naquele momento com aquele personagem. E mesmo assim você ri, e mesmo assim você quer ver aquele personagem fazer isso de novo. Olha, Seu Madruga, eu queria que... Nada de Seu Madruga! É o senhor professor! O que eu queria? Ai, nada! Então, é um princípio próximo a esse princípio de coreografia. Atualmente existe um outro estilo que predomina muito com relação a essa dinamicidade, de como ela é construída, dos cortes e assim por diante. E quando eu digo não? Quando a gente tem um filme que foge um pouco dessa regra, quando a gente tem, sei lá, um filme que não tem um orçamento muito alto, que são coreógrafos que são desconhecidos, né? Ou então se ele tem um orçamento alto, ele não fala especificamente de arte marcial, mas ele tem uma luta que acontece dentro desse filme, e aí foge um pouco disso, dessa mesma dinâmica de coreografia. Ou então quando você tem uma arte marcial que não é muito comum estar presente nas telas do cinema, pelo menos para o grande público, né? Como, por exemplo, vou pegar os filmes do Tony Jaa, né? Ele usa o Wai Thai dele com frequência. Então eu vejo aquilo como uma forma diferente do que se é construído. Ou, por exemplo, quando a gente tem um filme de capoeira. Se a gente for contar quantos filmes de capoeira tem, são muito poucos. Então a dinâmica também muda nesse sentido. Beleza? Agora nós temos uma pergunta da Nani Figueiredo. Toda semana eu fico sempre na expectativa do próximo vídeo. Gostaria de fazer uma pergunta, André. Muito obrigado. Pode fazer a pergunta. Por que o último dobrador do ar não teve continuação? Eu gosto desse filme. Para quem não sabe, né? O filme é um filme americano de fantasia. Ele foi escrito em 2010. Ele foi co-produzido e foi dirigido pelo M. Night X. M. Night Shyamalan. Eu sempre tenho dificuldade para falar o nome desse cara. M. Night Shyamalan. É isso mesmo. Bom, ele foi baseado na primeira temporada da série animada da Nickelodeon. Que é o Avatar, o último dobrador do ar. Se você não lembra, eu vou botar aqui o desenho para você assistir um pouco. Bom, tem dois motivos desse filme não ter seguido para frente com a sequência que foi prometida. Primeiro, foi o que os produtores disseram. Foi a impopularidade do filme. Ele não foi popular o quanto eles gostariam. E o segundo foram os lucros. Que ele não lucrou o quanto os produtores gostariam que ele tivesse lucrado. O orçamento dele, sinceramente, eu não entendo isso. Eu não domino esse lado do dinheiro no cinema. O orçamento dele foi 150 milhões. Foi o quanto ele custou. Ele arrecadou no mercado interno 131 milhões. E ele arrecadou fora dos Estados Unidos 319 milhões de dólares. Na minha conta, ele superou isso aí. Ele superou o que ele gastou. Mas, como eu repito para vocês, eu não domino tudo. E não sei, quando se fala de dinheiro, o que é esse não ter lucro para eles. Então, na minha visão, eles tiveram. No entanto, na visão dos produtores, eles não tiveram. Enquanto essa impopularidade aí, eu discordo veementemente deles. Eu sou apaixonado por esse filme. Eu gosto muito desse filme. Eu acho que o diretor conseguiu adequar uma série animada de não sei quantos capítulos aí. Em duas horas de filme, foi tudo muito bem colocado. A adaptação entre os personagens animados para o personagem live action. Ficou muito legal. Todos os personagens conseguiu constituir e adequar situações de raça dentro dessa obra. Que, na minha opinião, superou até o anime nesse sentido. Porque ele colocou pessoas indianas para representar a tribo do fogo. Colocou alguns orientais para fazer a água do sul. E conseguiu mesclar isso de uma forma muito única. Então, assim, eu só posso dar os parabéns para o filme. E lamento muito não ter tido continuação. Porque eu gosto também desse filme. E a gente pode perder qualquer esperança aí de ter um novo filme. Porque em 2018, os produtores já anunciaram o live action dele para a Netflix. Então, a gente vai perder o filme. Mas, no entanto, nós vamos ganhar uma série na Netflix do Último Dobrador do Ar. E eu espero, do fundo do coração, que me agrade também. O Ranieri Saraiva diz o seguinte. Uma coreografia que eu acho maneira também é a do Soldado Invernal em Capitão América 2. Quando eles se enfrentam na rua que rola aquele lance da faca. Um abraço. Abraços. Ranieri, muito obrigado. Um abraço. De volta também, Felipe. Obrigado pela tua participação aqui no canal. Sim, de fato, essa é uma luta muito agressiva. Uma luta que a gente vê que o Bucky quer matar o Capitão a qualquer custo. E nenhum dos dois sabia quem era quem ali naquele momento. Para o público, para algumas pessoas, essa foi uma luta muito tensa. Porque a gente já sabia que... Eu, por exemplo, já sabia que aquele era o Bucky. Como leitor de quadrinhos, eu gosto de acompanhar e tudo. Eu já sabia que aquele era o Bucky. E aquilo ali causa uma atenção ainda maior para o espectador que já conhecia a história. O Bucky... O Bucky, no início da luta, ele meio que prevê os movimentos do Capitão, né? Conseguindo neutralizar os avanços dele na luta, né? A gente chega até a pensar numa possível derrota do Capitão América ali. E eles partem para aquele mano a mano ali enfurecido. E o Bucky com a faca. Mas, guerreiro, é o Capitão América, mano. Ele não vai perder, não. Para a sua curiosidade, o próprio James Young, que é o coreógrafo responsável pelas coreografias de luta, né? Dessa sequência toda aí da Marvel. Ele foi um dos dublês do Bucky nessa cena. O Edu Júnior diz o seguinte... Você já foi coreógrafo de luta de algum filme? Se sim, comenta aí com a galera. Bom, Edu, obrigado pela tua participação já, desde agora, tá? Muito obrigado mesmo. Sim, eu sou coreógrafo. Eu tive uma primeira obra que eu produzi no meu início de carreira no audiovisual, que foi em 2011. É um curta-metragem chamado Cinco Minutos, onde eu falo sobre os sonhos. E ele não tem cinco minutos. Cinco minutos é o título do filme. Eu fiz ele com um orçamento muito baixo, com muita força de vontade. Usei dois artistas marciais e coreografei grande parte desse combate físico entre os dois. Eu tive um segundo trabalho também de experimental, de autoria própria, com uma produção um pouco melhor. Aí já foi um média-metragem, tá? Ele é chamado Abra os Olhos, onde eu falo sobre a violência doméstica. E eu utilizo as artes marciais como um mecanismo que move essa trama dentro do filme. Eu também coreografei as lutas, eu que coordenei tudo. Mas eu estava trabalhando com artistas marciais e eles, com certeza, me deram um apoio muito grande na construção dessas cenas. Um outro trabalho meu também que eu coreografei foi um projeto piloto chamado Shondoroti, Guerreiros da Amazônia. O Shondoroti, na língua tupi, significa guerreiro virtuoso ou algo do gênero. É um projeto que eu tentei colocar para a televisão. Ele não teve ainda o apoio, o patrocínio, ainda não encontrei a lei de incentivo ideal para lançar ele. Eu gravei ele em 2015. No filme, antigamente não existia dia do diretor Adriano Barroso, araense. Eu fui o preparador físico e coreografei a cena de luta do filme. Eu não tive participação como ator, mas fui eu que coreografei essa luta e preparei os atores para essa cena. E um último trabalho, assim que me vem, que eu posso pontuar aqui para vocês, é o piloto da série Rockstar. Também onde tem uma cena de combate físico entre um policial e um outro personagem da série. É um projeto também que ainda está em andamento e eu estou aguardando que as portas se abram para a gente seguir. O Alessandro Taylor disse o seguinte, Nos filmes de artes marciais, algumas vezes, o ator principal não é um artista marcial. Os atores passam por algum treinamento básico para realizar alguns movimentos? Sim, Alessandro, é super importante que o ator possa fazer um treinamento antes para ficar o mínimo convincente possível que ele saiba lutar. Quando não há um treinamento adequado com isso, e principalmente quem pratica artes marciais, percebe na hora a dificuldade daquele ator, daquele artista, de executar um determinado movimento. Porque os coreógrafos vêm, e quando o coreógrafo entra, ele entra propondo uma determinada ação. E se o ator não consegue, vai ficar falso e tem que usar dublê, aí causa toda uma situação para poder tentar mascarar e adequar a dificuldade do ator em executar determinados movimentos. Vou te dar um exemplo aqui, o Keanu Reeves, em Matrix, ele ficou um treinamento intenso de aproximadamente oito meses para conseguir desenvolver aquela performance que ele desenvolveu no filme. Ele treinou vuxu, um estilo de... vou colocar aqui para você como um estilo de kung fu. Então não só ele, como os demais atores do filme também, todos passaram intensivamente por isso. Lógico que ele teve o dublê dele, mas ele com certeza já tinha uma boa noção do que ele estaria fazendo nas cenas. É isso aí, guerreiros e guerreiras, essa foi a sessão de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de acertar um direto aí nesse like e compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Continue comentando, continue deixando suas perguntas, fazendo seus comentários, que vocês me ajudam também na produção de mais vídeos como esse e outros. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Considere-se se tornar um apoiador, acessando o link do Apoia-se, que está aparecendo aqui embaixo para você. Você pode colaborar com quantias a partir de R$ 5,00 até quanto você puder. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e pela paciência de todos vocês. A gente se vê na próxima sessão. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoia-se